Esse é o aro debojando na putaria Pega o revés No tiktok eu vou te falar Bem vem cá, bem vem cá No tiktok eu vou te falar Bem vem cá, bem vem cá Ela é muito gostosa 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 Gostosa De ponta a ponta Feba vai rechamando a porra toda assim As perdoa, assolhe esse beat, mano Ah Ah No te toque eu vou te falar Vem, vem cá, vem, vem cá No te toque eu vou te falar Vem, vem cá, vem, vem cá Ela é muito gostosa, porra Ela é muito gostosa Ela é muito gostosa Ela é má, gostosa, porra Ela é má, gostosa Ela é má, gostosa Gostosa, gostosa Gostosa, gostosa Gostosa, gostosa Gostosa, gostosa Gostosa Gostosa, gostosa Fé pras v barretas chamando a porra toda E aí, Tv, mano! Só nesse beat, man ... Tchau, tchau.